Estão filmando, Reis! Mostra aqui vocês na filmagem Estão filmando, Reis! 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 Pode papar essa porta! Se vai pra cá, você não capta tudo! Reis! Aqui eu estou filmando, vocês montam um 6-Code 2-Code Reis! Reis! E tá então, Reis! Tudo bom? Vai, Scooter! Ali! Oi! É o Playground? Tudo bom! A Marcelina é drag, mano. A Marcelina é drag, mano. A Marcelina é drag, mano. Não é Marcelina é drag, mano. O Bando foi o jogo da ser extremitinho, né? É o Tecnologia demais. É isso aí. Mostra bem. A Fátima das cores. A Fátima das cores. E-há! 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 Você é triste! Depois você compra os Alistre. Essa é uma coisa que Naudô. Ficaram muito presente que você montou no pessoal da rede. Cada dame... Dei dez anos em casado. Eu tava fazendo de anos 54heure e em casado. Eles dois aqui em 54 anos. Guia 30аменitos nos contores, guia 30hooting. Entendeu uma conta legal, né? Por bus! É, eu vou dar pra ele 200 pontos que tu mudaste. Foi 100, mas foi 100. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Deixa eu comer vocês. Eita, vamos agradecer. Que Deus abençoe vocês. Está baixo, está baixo. Tá topado, tá topado, tá topado, tá topado. Tchau, Christian. E saudade? Muita saudade. Vai começar agora, cara. Vai lançar, Zulek? Olha a comida, meu irmão, Zulek. Esses frutos do mar aí, tá muito massa, velho. Menino, eu gostei desse, gostei dessa caldeirada aí. Eita, me acabei, me acabei. Pega o que é caramba. Me acabei, me acabei. Vai não, vai não, vai não. Olha o salmão. Eita, me acabei. Aquele vai ser bom, amei, amei. Aquele vai ser bom, amei, amei. Eita, me acabei. Eita, me acabei. Tá bom. A gente vai juntar aqui, ele vai comer, vai ter coisa ainda pra fazer. Não, vai sair. A gente vai... A linda. Caralho, amei. É Cunholas. É Cunholas. Eita, me acabei. É brincadeira, é brincadeira, é brincadeira, é aquele dracanô. Aí vai comer, ele vai comer. Vai gostar, gostar, gostar. Vai com a blusa bonita aí, mãe. Ah, quero bagulho, não é que é que ela dormindo já. Olha que nem comida nova, como ele deu a trégua na frase. Vai com a blusa bonita aí, mãe. Da ilha de Rapariga. Eu tô que manda um vinho pra ele aí. Mandou a camisa da ilha de Tapariga, Rapariga. Eu tô. Eu tô. Bons fluidos. O azul do sol. Azul do sol. Azul do céu. Azul do céu. Azul do mar. Azul do mar e lá tem mar. Azul do mar e lá tem mar. Já é. Já é. O Inácio. A Inácio que ilham, o Bosque, é um fã. A Inácio que é um fã. É um fã também. Não vai ver. A Isácia que vai ver. Tem uma�� com a neighbor. É um fã. Todos com a eles. Vai fazer fã também, né? Oh, não! Tudo com a alça. Tô? Tudo com a alça. Tudo com a alça. Feliz návida! Até então feliz! Estamos sem vocês! Graças a Deus! Beijos, adeira! Tchau Leica! Tchau Mano! Cadê a voz do vestido? Mostra tu Leica! Aparece! Legenda por Sônia Ruberti Vem que vai em New York, tenha um tempo de New York! Tchau! Tchau! Graças a Deus, apareça na Presbiterian Bible Church! Apareça lá! Tchau! Tchau! Que bênção!